Os DJ Escolhidos viraram adolescentes, depois viraram adultos, mas agora sai uma notícia de um anime com eles crianças. Daí tem um trailer com eles adultos, mas também tem um poster de uma série que vai começar, onde eles voltam a ter 11 anos de idade. O anime com eles adultos nem estreou e eles já viraram crianças? Mas o filme deles adultos não iniciará as aventuras do Tai e os outros pra sempre? Não era a última evolução? O final dos personagens clássicos? Pelo menos é o que a Toikida que a gente acreditasse, né? Mas como assim um anime com eles adultos é ambientado em 2010 e a nova temporada com eles crianças será ambientada em 2020? Como assim? Como assim? Tudo muito confuso, não é mesmo? Se você está quebrando a cabeça pra entender a nova cronologia de Digimon, não se preocupe, eu explico ela pra vocês. Mas antes já deixa sua curtida nesse vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Desse jeito, você está apoiando a criação de mais conteúdo sobre Digimon no YouTube. E agora pare tudo que você está fazendo e se concentre no vídeo e em mim. Porque chegou a hora de desembaralharmos essa confusão toda que Digimon fez com a nossa cabeça. Olá, Digi escolhidos do Brasil e do mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Patamon, o seu explicador oficial de assuntos de Digimon aqui no YouTube. Eu confesso pra vocês que acompanhar os lançamentos atuais da franquia não é pra todos. Ultimamente as informações estão sendo bem bagunçadas e confundindo as pessoas que não estão muito ligadas no universo dos monstros digitais. Bom, vamos ao que interessa. Vou tentar deixar mais clara a ordem dos próximos animes de Digimon. Vamos começar pelo início de tudo. A série clássica que foi lançada em 99 nos apresentou o Thaimath e os demais Digi escolhidos que nós tanto amamos. Eles vão se transformar para o seu mundo salvar. Essa série foi ambientada em 1999 mesmo, mais precisamente nas férias de verão desse ano. Por isso, o Thaimath e os demais estavam em um acampamento quando foram transportados para o mundo dos Digimons. Bom, um ano após esses acontecimentos, em mais umas férias de verão, tem um dos acontecimentos do filme Contra o Diaboromon. Nesse período, o Matt e o TK estavam viajando para a casa de sua avó, a Mimi estava nos Estados Unidos e o Joey muito ocupado com os estudos em um curso de férias. Por isso, eles não estavam presentes quando toda a confusão aconteceu. O filme foi lançado em 2000 e na história também estávamos no ano 2000. Até aí, o tempo dentro do anime de Digimon e os anos de lançamento estavam coincidindo e tudo estava fácil de entender. Porém, em abril de 2000, com a estreia de Digimon 02, tudo começou a ficar mais confuso. Nós somos Digimons, somos guerreiros digitais, coragem e união, nós somos demais. Para começar, a trama não se passa mais no ano 2000, mas sim em 2002, três anos após a temporada clássica e dois anos após os acontecimentos do filme do Diaboromon. Agora, os Digiscordos estão um pouco mais velhos e temos a inclusão de novos protagonistas, Davis, Cody, Yoli e Ken. A luta final contra o Malumiotismon ocorre poucos dias depois antes do ano novo, poucos dias antes da virada de 2002 para 2003. Após essa luta, temos um saldo de 25 anos dentro da história. Vamos para 2027 e é mostrado o que aconteceu com os Digiscordos adultos. São mostradas as suas profissões e seus filhos e assim o anime acaba. 25 anos se passaram desde então. Eu me tornei um escritor e lancei um livro sobre as aventuras da minha infância. Ah, o TK está vindo aí! Oi, gente! Agora, cada humano tem o seu próprio Digimon. O Digimundo se tornou algo que é aproveitado pelo mundo inteiro. Com o fim dessa temporada, no ano 2001, aqui na vida real e não dentro da história do anime, temos o lançamento de outra temporada que não faz mais parte do universo do Tai e dos outros. Eu estou falando de Digimon Tamers. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador, no presente, no futuro, indo aonde for. E assim, ano após ano, vamos tendo novas sagas. Digimon Frontier... Digimon Data Squat... Digimon Cross Wars... Digimon Universe Up Monsters... Digimon Universe Up Monsters... Digimon Universe Up Monsters... Aqui na vida real, nós chegamos ao ano de 2015, 16 anos após o lançamento da primeira série da franquia. O que será que os produtores poderiam fazer para homenagear essa data? Bom, que tal um novo anime com os mesmos personagens? E foi assim que nasceu Digimon Adventure Try. Digimon Adventure Try... O problema é que eles já tinham encerrado a história daqueles personagens no final da segunda temporada. Dentro da história, o ano já tinha saltado para 2027. E agora? A solução foi ambientar o anime entre a derrota do Malami Otismon, que foi no final de 2002, e o epílogo com eles adultos, que era em 2027. Eles então colocaram os personagens em 2005. Nesse ano, eles ainda estavam na adolescência com seus 17 anos de idade, mais ou menos. Toda a temporada de Try se passou nesse ano. Aqui na vida real, o anime foi lançado de 2015 até 2018. E em 2019, no ano seguinte, a série clássica completaria 20 anos desde o seu lançamento. Então, que tal um filme para comemorar? E assim nasceu a ideia de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Mais uma vez, os produtores resolveram colocar mais uma história antes dos DJs escolhidos chegarem ao ano de 2027, aquele ano em que eles estarão adultos e com filhos, como foi mostrado no final da segunda temporada. O ano escolhido para o anime se passar foi então de 2010, ano em que Tai e os demais personagens já estão na faculdade, saindo da adolescência e entrando na vida adulta. O filme também está prometendo ser a última aventura desses personagens. Como vocês sabem, no nosso tempo da vida real, esse filme só estreará no dia 21 de fevereiro, agora de 2020 mesmo. E realmente, ele vai encerrar as aventuras desses personagens. Aparentemente, não teremos mais as aventuras do Tai, Matt e os demais. Mas como assim, Patamon? E o novo anime que trará os DJs escolhidos crianças novamente, que vai sair em abril? Bom, é importante que vocês saibam que aparentemente, após Kizuna, a cronologia dos DJs escolhidos clássicos, que se iniciou com o anime de 1999, chegará ao fim. Essa saga será finalizada no dia 21 de fevereiro, com o longa. Podemos considerar então que tudo o que foi contado do Tai, Matt, Sora, Izumi, Midi, Oi, Tekai e Kara entre 99, até o dia 21 de fevereiro, como um universo. E a partir de abril, um novo universo começa. Isso mesmo, a cronologia vai reinicializar do zero. O novo anime de Digimon reiniciará toda a história de Digimon Adventure. Vamos ver o Tai conhecendo o Agumon novamente, e teremos aventuras diferentes das quais vimos em 99. Para começar, a trama será ambientada no ano de 2020 mesmo. Portanto, teremos um reboot e um recomeço. Tudo o que aconteceu, luta contra Devimon, Miotismon, Mestres das Trevas, Apocalimon, o surgimento do Davis e os demais, o Imperador Digimon, a luta contra Malumiotismon, os acontecimentos de Troi, o Genai das Trevas, a Meiko e Meikomon, e até mesmo o filme, que será lançado agora em fevereiro, serão totalmente descartados. Digimon começará como se fosse um anime novo, apenas mantendo os mesmos personagens e a mesma temática da história. É bem bizarro, não é? Mas eu confesso que, de certa forma, também é bem empolgante. Até porque, quem sabe, a gente pode ter várias temporadas seguidas, assim como acontece com Pokémon. Então, recapitulando. A cronologia da saga clássica começa com Digimon Adventure, depois vai para Digimon 02, depois Digimon Adventure Try, depois temos Digimon Adventure Last Evolution Kizuna e, por fim, volta para Digimon 02 novamente. Mais precisamente, para o epílogo final com os Digi escolhidos e seus filhos. A partir de abril, teremos o início de uma nova saga, que apesar de ter os mesmos personagens e temática, terão outros acontecimentos. E desse considerará todos os animes antigos que eu já citei. Em paralelo a isso, temos as temporadas Tamers, Frontier, Data Squared, Cross Wars e Universe Up Monsters, que não tem relação nenhuma uma com a outra. Portanto, aproveitem bem o final da saga clássica, com o filme Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, e o assistam tendo em mente que realmente é a aventura final daqueles personagens. E a partir de abril, tenho em mente que o novo anime Digimon Adventure é um recomeço. Um novo anime totalmente em branco para podermos amar ou odiar. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar direito a ordem dos acontecimentos da saga do Tai e os demais personagens clássicos. Eu confesso para vocês que às vezes até mesmo eu fico confuso com todos esses lançamentos diferentes. Então, eu sei que algumas pessoas vão me questionar se as demais temporadas, Frontier, Data Squared e as outras, são do mesmo universo. Realmente, existem teorias sobre isso e são bem interessantes e convincentes. Porém, não existe uma confirmação oficial. Eu lembro que quando o Shiaki Konaka, o rotorista de Digimon Tamers, estava bem ativo no Twitter, ele respondeu uma pessoa sobre esse envolvimento entre temporadas diferentes. Konaka disse que não sabia nada das demais séries, além de Tamers, porque cada uma foi escrita e desenvolvida por pessoas diferentes. Portanto, são escritas sem nenhum tipo de ligação entre elas. Tendo essa afirmação em mente, e como não existem referências diretas dentro dos episódios, eu prefiro classificar cada série com um universo diferente. Eu posso até estar errado, mas eu jamais chegaria aqui para falar para vocês que uma teoria é um fato, sem nenhuma fonte oficial que me confirme isso, entenderam? Tendo feito minhas explicações, seu amigo Patamon aqui se despede. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas podem utilizar os comentários para teorizar e debater sobre a cronologia louca de Digimon à vontade. Nós temos um encontro marcado no próximo vídeo, bolha de ar para todos vocês. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri